Olá a todos, meu nome é Noribal e esse vídeo é para a primeira prática de modelagem 3D. A primeira etapa realizada para essa prática foi a identificação da estrutura molde do PLAST-P, no caso o PLAST, e através da sequência foi possível comparar os organismos próximos e inferir resultados. Montamos essa tabela aqui, como podemos visualizar, com o nome dos organismos, a cobertura, o EVOLUI, a identidade, o código, o CAP e, posteriormente, entramos no pão de dados PTB e procuramos pelo código de cada organismo que encontramos no PLAST, dos 10 primeiros. O meu deu oito organismos, então eu listei os oito organismos nessa tabela e acrescentamos na tabela a função, o método e também a resolução. resolução. E após foi realizado os sequenciamentos, o alinhamento das sequências entre o meu modelo e o molde do PTB, no caso o alinhamento das sequências, corrigindo. E dentre esses, o escolhido por mim para a prática foi o Taurus, pois ele possui uma cobertura boa, identidade boa e também a resolução era baixa, o que é bom, né, entre as minhas opções, porém não deu certo para, lá no módulo, para alinhar, para o alinhamento. Posteriormente, eu escolhi o Ovis Ares, que também possui uma cobertura considerável, uma identidade também melhor que a do Postaurus e também uma resolução baixa, menor que também de Postaurus. porém, porém, também não deu certo e tentei novamente com o SUS Scrover, também pela cobertura, a identidade também era maior, só que também não deu certo lá no alinhamento. E do alinhamento, eu escolhi o Plastic B, porque a cobertura, a identidade era melhor e também pela cobertura. Porém, como podemos olhar aqui, pelos alinhamentos, o Custonômica, o Promos e o Módulo, não alinhou com a minha estrutura, deixando um monte de caps aqui pela estrutura, ou seja, não tinha dado certo. E assim, né, visto isso, tenho até uma crítica, depois colocaram, né, dados das sequências lá no ponto de dados, não revisaram e agora que eu fui tentar com a minha sequência, né, deu informações inválidas, pois não estava alinhando corretamente, conforme as informações que estavam no ponto de dados. Ou seja, as informações estão lá, porém, não estão revisadas, estão com erros. E, continuando, né, a prática, na palitação dos modelos, foi utilizado, né, o Mopropet para verificar, né, a qualidade da estrutura 3D da minha proteína, sendo possível ter uma análise, né, detalhada dos estereoisômeros e forças de intervalos. E, assim, nessa palitação do Mopropet, 98,2% favorável, 99,6% permitida e 0,4% não permitida. Aqui eu tenho a imagem dessa qualitação do Mopropet, como podemos ver, 98,2% permitida, favorável e 99,6% permitida. Já no ProCheck, que verifica, né, a qualidade exteroquímica da estrutura da proteína, analisando a geometria geral e o recito por recito, através, no caso do gráfico, né, de ramachando, como podemos ver, 95% é mais favorável, 5% adicionalmente permitido e 0% generosamente permitido e 0% em não permitido, como podemos ver aqui. E já no Verify 3D, que determina, né, a compatibilidade de um modelo atômico com a própria sequência de aminoácidos, atribuindo, no caso, uma classe, né, estrutural, compare-se em sua localização, o ambiente e comparando as suas cidades, é, como podemos ver, o meu equivo é de 18,2%. E, continuando a prática, né, no, é, que analisa, né, a estrutura secundária, é, a regiões de interesse que estão na estrutura e analisa a estrutura transmetreanares, é, os meus aminoácidos aqui, né, expressas, dessas condições de transmetreanares. O meu, o meu, é, prosa, né, que foi de score de menos 2.9, que no caso é o refinamento e validação das estruturas, né, a qualidade desse modelo, com esse score. Aqui, é, o, a validação, né, através de pontuações, o meu GMQ, que foi de 0.836, como podemos observar aqui. E aqui, é, o PMO, né, que foi a estrutura, né, 3D, como podemos observar. E o meu RMSD, aqui do PMO, foi de 1.226, que, no caso, avalia, né, os modelos posicionais, se possui os mesmos domínios posicionais, no caso, a analisão dessas posições dos domínios. Aqui também, na tabela, como podemos ver, a pontuação do meu RMSD. E, por fim, é, no cintredito, aí no SPI, o domínio, né, que foi inferido para mim, através da minha sequência, que foi a ATP6, que, no caso, esse domínio, ele contribui para a atividade da ATP sintase, né, um transporte de prótons, com o mecanismo rotacional. E, dessa forma, envolve, né, a síntese de ATP mitocontrial, acopado, né, a prótons. E, essa subunidade ATP6, é, pertence, né, ao complexo ATP sintase transmetranar do tipo F. E, aqui, eu, eu encerro, né, essa prática. Agradeço a atenção de todos e obrigado.